Chegou a hora, vale a sua decisão Pro nosso estado melhorar cada vez mais Não desanime, fique firme, acredite Iberê tá no comando, ele sabe a direção Não queremos andar para trás O que conquistamos não vamos perder É fazer o mesmo que Lula É marcar o quarenta e votar Iberê Não queremos andar para trás O que conquistamos não vamos perder É fazer o mesmo que Lula É marcar o quarenta e votar Iberê Por tudo que já foi feito E o muito que vamos fazer Pra comandar o nosso governo Bota o fé no Iberê Iberê, Iberê Pra cuidar do que já conquistamos Iberê, Iberê Trabalha como ninguém Iberê, Iberê Pra fazer o que precisamos Iberê, Iberê Tá do lado de Lula e de Dilma também Não queremos andar para trás O que conquistamos não vamos perder É fazer o mesmo que Lula É marcar o quarenta e votar Iberê Não queremos andar para trás O que conquistamos não vamos perder É fazer o mesmo que Lula E aí